Saara lotada lá dentro, tive que recorrer aqui ao lugar do lado de fora da loja pra conseguir falar com vocês Vamos começar mais um garimpo Esse canal tava um pouco encostado, né? Cheio de poeira Mas vamos retomar as atividades por aqui, colem comigo que agora eu voltei de vez E vamos começar com aquilo que a gente gosta de fazer melhor, né? Que é garimpar Então a minha ida primeira é aqui na Saara e vamos ver o que eu vou achar pela frente Não sei se esse vestido atendeu as minhas expectativas ou eu que tô exigente demais Ele foi a primeira peça que eu vi lá e achei tão linda essa renda Mas ela é costurada, tá vendo? Não é que são duas peças Eu acho que no corpo ficou meio pobrinho, sabe? Meio pedaço de tecido mesmo, não a sobreposição fake, sabe? Não sei Ai, não sei, real, vou ter que pedir a opinião de vocês aí nos comentários Pra saber o que vocês acharam dessa vestida O tamanho é ok, né? Daqueles que pra levantar muito o braço Mas... tá rolando Esse look é o seguinte Eu peguei essa saia sem saber se ela ia ser muito diferente com o legal Ou se ela ia ser aquela saia muito estranha, meu Deus Porque fizeram isso pra vender, né? Quem vai comprar? Enfim, mas eu acho que colocando no corpo eu gostei Esse aqui é até tamanho G, tá um pouquinho folgado Porque não tinha M, que é o número que eu normalmente visto E aí eu coloquei com a blusinha branca mais clássica Já que ela tem uma pegada clássica, apesar da montagem mais modernete, né? O tweed é sempre um pouquinho mais clássico Eu gostei, acho que eu botaria uma botinha aqui Ia ficar bem moderninho Sem perder um toque de clássico, que eu acho que é a minha cara Gente, eu quero casar com esse look Sério, eu vou considerar realmente levar pra casa Eu tô precisando de uma blusa branca básica, assim Essa tem esse detalhezinho, não é tão clássica Mas ainda assim é bem clean E olha que cansa mais fofa Tinha várias cores lá Se eu não me engano, cinza, preto E acho que militar Mas eu acabei pegando esse rosinha Caramba, amei Amei, amei, amei Real Vocês não deixem de ir opinando aí nos comentários, viu? Look por look vão comentando Pra gente interagir, fazer esse garimpo bombar Novamente aqui no canal Que eu sei que é o vídeo favorito de vocês, né? Eu esqueci de falar pra vocês Que agora tá vindo uma sequência de calças Com a mesma blusa Porque eu não achei nenhuma blusa que valesse a pena Trazer, assim, que fosse coringa também E eu amei várias calças Então vai ser assim mesmo, né? Aqui embaixo Uma calça é dessas bem clássicas da Zara Eu tenho uma preta dela Que inclusive tá bem desgastada Tô precisando comprar uma nova Mas... Pra que comprar uma preta Quando a gente pode, né? Pra que era uma assim Verde militar Linda Eu amo esse... Ele é bem stretch Bem confortável E aqui em cima eu coloquei essa jaqueta militar Meio parca Com esse bordado A Zara tá cheia de peças bordadas Tanto de sobreposição Como vestido Blusa E a minha escolhida Foi essa aqui Eu queria que ele fosse um pouquinho maior Fico um pouco incomodada com essas peças Com corte tão em cima, assim, do quadril Mas é uma peça super diferente, né? Amei Vixe que agora o look ficou mais lindo ainda Olha essa flare branca Ela tem um desfiadinho ali embaixo Não reparei no meu pé Reparei no desfiado E aqui do lado tem um bordado Que eu achei que ajudou muito A deixar a peça mais moderninha E menos com cara de enfermeira Fora que aquele lance que eu falei Aqui na Zara tá cheio de peças Com essa tendência dos bordados E aqui em cima eu repeti Porque eu sou isso, né, gente? Amei Amei E não sei qual que eu gostei mais Se foi com a combinação do verde Ou com a combinação do branco Na parte de baixo Outra coisa pra vocês opinarem embaixo Olha como eu tô pedindo hoje de comentários É porque vocês participando Fica mais divertido, né, gente? Mas me digam aí Que look vocês preferiram E só pra finalizar de forma diferente Não fazer mais um look com calça Esse é um look de vestidinho Estampa super coringa Não sei se aparece no vídeo aí Mas é azul, tá? Com umas flores pequenininhas Ele imita aquele wrap dress Que é aquele vestido envelope Mas na verdade ele é todo fechado Tá vendo? Isso aqui é uma amarração Tipo, você pode desfazer a amarração Mas ela não abre, entendeu? É só um fakezinho E aí eu sempre gosto de fazer Essa amarração de um lado só de laço Tá vendo? O outro fica liso Eu acho que faz menos volume E ajuda a alongar mais Marca a silhueta Sem fazer aquela coisa muito monstruosa Que fica aí já a dica De um truque bom E olha a minha trancinha até que durou Com esse troca-troca de roupa Ah, o garimpo não acabou Desci aqui na rei, né? Pra poder continuar garimpando coisas legais Vamos ver se aqui também aparecem looks Que a gente gosta, né? Eita, eu juro que eu peguei esse look aqui Na verdade esse look não Porque é só essa peça Por cima que a calça E a blusa são minhas mesmo Antigas da Forever 21 Caso vocês perguntem Mas enfim, voltando à peça Eu peguei ela Assim, tipo Ah, vou botar Eu não sei se vai ser nada demais Mas achei o máximo Ainda tem bolsinho Nem tinha visto que tinha bolso aqui Adoro peça que tem bolso Olha, ele é um kimono encorpadão Tá vendo? Tem essa parte aqui de veludo E a... Ah, esqueci o nome disso aqui Mas enfim, dobrado E aí aqui dentro tem uma amarração Tá vendo? Aqui Aqui E aqui Mas ele é tipo um blazerzão Um kimono grande Achei super diferente Gostei Acho que agora que a gente tá entrando No inverno mais real Todas as marcas estão apostando De cabeça, assim Com força Nessa moda com uma coisa mais navarro Bordado Meio cowboy Não sei Tô enxergando essa vibe Lá na Zara tinha bastante E aqui na Renner também, ó Tem esse detalhe de bordadinho aqui E a estampa por si só Já fala muito, né? Nesse mesmo estilo e humor De moda, digamos assim Tem um botãozinho aqui De abrir também Deixa eu ver se eu consigo abrir Não vou conseguir Mas enfim Não é botão pra apertar É uma casinha E esse decote Eu gostei Achei que ele ficou um pouco largão Podia ser mais acinturado Mas eu gostei Bem, a loja encheu, né? Tá fazendo bastante doada aqui Tomara que vocês consigam me ouvir Eu confesso que quase nunca experimento Essas calças de couro fake Em loja de departamento Porque eu nunca boto fé na modelagem Acho sempre que vai ser uma peça dura E tudo mais Essa aqui até que ficou um pouquinho Fofolenta, tá vendo? Aqui Embora se seja o meu número certo mesmo Mas eu gostei Ela é uma flare bonita Não é aquela flare exagerada Achei que ficou bem bonito E aí aqui em cima eu coloquei um moletom Bordadinho Com essa manga over Lembra que eu fiz um garimpo Na Zara Que tinha um cardigan Um cardigan não Um moletom assim Acho bem bonito E é bom que ficou uma coisa mais moderninha Com uma peça que é bem clássica, né? Só que o look não deixou de ser feminino Por causa disso Por causa dessa misturinha Olha, te vai encerrar com chave de ouro Esse garimpo Porque eu amei esse look Aqui dentro eu voltei com a minha blusa Escondi um nozinho aqui dentro Que ia ficar too much Com esse look E aí peguei esse kimono e short Combinadinhos Eu achei que eu devia ter pego o G Na hora que eu fui escolher Eu achei que eu devia pegar o G Normalmente eu uso o M Mas achei que eu devia pegar o G Porque eu achei que ia ficar apertado Ou curto demais Mas não ficou não E esse aqui é o M Certinho Ele tem uma cordinha aqui na lateral Em tese você vai apertando E ele dá uma encolhida Mas eu achei melhor não mexer E aqui em cima é essa peça Kimono Que é um tamanho único Bordadinho bonitinho Tá vendo? Que isso tá bem na moda Bem forte agora Nesse inverno Eu já sabia que era tendência Mas eu não tinha visto ainda Tão forte assim Nas lojas E aí madames Gostaram? Aqui na Reina Eu encontrei ainda menos looks Que lá na Zara Mas foi bom que combinados Eu acho que deu caldo Deu Ai meu Deus Eu tô na parte de ti É que aqui é mais vazio Pra conseguir falar com vocês Mas enfim No final das contas Eu acho que deu caldo Assim eu consigo fazer um bom garimpo Se eu não tivesse comprado Aquela parca E aquela calça moletom Que na verdade Eu acabei trocando a rosa Pela preta Lá na Zara Eu teria comprado Esse kimono preto O primeiro Aquele de veludo aqui Mas não dá pra ter tudo Nessa vida Então vamos ficar desejando O kimono e o moletom rosa Porque eu lembro Que eu fiquei arrependida De não comprar o amarelo da Zara E agora eu vou ficar arrependida Também de não comprar esse Mas não dá, né? Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Me ajudem com pautas Aqui pro canal Prometo que eu não vou sumir de novo Agora eu já acho que minha vida Tá organizada o suficiente Até porque eu sinto falta De encontrar com vocês aqui Então é isso Comentem bastante Ah, só queria falar mais uma coisa Vocês sempre estranham O preço da Renner Ela anda mais carinha mesmo, né? O que eu soube É que ela tá se reposicionando Pra ficar mais com corrente da Zara E as peças realmente Tão mais bonitas Cheio de informação de moda Mas a gente estranha um pouquinho, né? Então não se achem sozinhas Vocês reclamam aí às vezes Mas eu também acho meio caro às vezes Mas tem vezes que a gente ama Tanto uma peça, né? Que a gente faz um sacrifíciozinho De comprar um pouquinho mais caro Enfim, já falei muito Fim de vídeo Espero que vocês comentem E a gente se vê em breve aqui no canal Beijo, tchau!